Fim da linha, bonitão, prepare-se para o sono profundo, o rio sem retorno, a viagem escura e tenebrosa noite adentro. Mas que pena, acho que nunca vai conseguir aquela casa grande na montanha e nem o dedão positivo do papi. Cuidado, a Isma tá de volta. E como é que eu chego lá? A rua, comer e pão chão. Eu que escrevo isso para a minha pequena Charlotte. Meu Deus, é uma longa história. Na estação eu tropeci numas malas.